Ai caralho, a sua braba O OZM, porra, moleque é brabo Retalbra, retalbra, retalbra O OZM, porra Camisa do Corinthians, todo trajado de Nike O O OZM, as piranhas, pica selvagem Cheque e mate, cabuceta, na piroca dos mandraki O O OZM, o OZM, o OZM, o OZM deixa forte A GG tá influência, hoje nós vai deixar forte É tic tac, tac, tome tudo dentro da tic tac É tic tac, tac, tome tudo dentro da tic tac É tic tac, tac, tome tudo dentro da tic tac Ai caralho, a sua braba O O OZM, porra, moleque é brabo Retalbra, retalbra, retalbra O O OZM, porra Camisa do Corinthians, todo trajado de Nike O O OZM, as piranhas, pica selvagem Cheque e mate, cabuceta, na piroca dos mandraki Cheque e mate, cabuceta, na piroca dos mandraki Cheque marco, caboceta, na piroca tu mandra 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 As DJ tá influencer, o anzm deixa forte As DJ tá influencer, hoje nós vai deixar forte É TikTek, TakTok, tudo dentro da Tik Tok É TikTek e tome 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 dentro da Tik Tok